Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu ganhei, eu e minha sogra, né? Ganhamos plantas. E eu abri a caixa, mas minha sogra só pra tirar outras coisas dela. Ó que eu acabei de ganhar um croto, ó, com a minha alegria. Ó como ela é linda, ó. As folhinhas. Ela já nos deu um desse, só que não era colorido. Ó que coisa mais fofa, ó. Começa a semana ganhando planta, né? É bom demais. Obrigada, Vionesa. Sempre pensando na gente. Ó, ele veio bem bonito, ó. Que coisa mais fofa, ó. Obrigada, Vionesa. Que Jesus lhe abençoe, lhe dê muita saúde. E o melhor presente, né? É planta. Quem gosta de planta, né? Não tem presente melhor. Olha como ele é fofo, ó. Eu vou plantar e hidratar ele. Tô muito feliz. Ó, que coisa fofa. Ela mandou as suculentas também. Olha como é lindo, olha. Espero que dê pra vocês verem, que agora aqui tá nublado. Olha que fofura. Linda demais. Eu sou apaixonada nessas suculentas de rosetas. E que formam colônia, né? Essas plantas aqui é minha e da minha sogra. Mas esse crota aqui é meu, que ela... É, falou a minha sogra. E é nosso, né? Tudo é meu e dela. Ó, aqui é a milkiei variegata, se eu não me engano. Se eu já sou apaixonada na milkiei, e essa variegata, né? Então, ó, que linda. É uma surpresa, né? A gente vê as plantas assim. Ah, aqui é uma peperônia, que é bem bonita a variegata, ó. Coisa mais linda. Mais uma pra coleção, que eu já tenho... Umas aqui, ó. Bem diferente, né? Linda. Aí, uma surpresa, né? Vai dar muito trabalho tirar tudo. Vou ver se... Ó, essa também, que linda. Eu nem sei o nome, viu? Coisa fofa. Aqui já temos bastante suculenta aqui mesmo nos deu. Que quase eu nem mostro, né? Ó, que linda. Eu também não sei o nome, né? Eu não conheço de plantas. Olha que fofa, ó. Apaixonada. Ah, aqui é... É... O sedum bronze variegata, se eu não me engano. Olha. E tem uma espadinha, aquela... Que é maravilhosa. Mais uma espadinha pra coleção. E mais um crote, né? Que eu faço coleção. Olha. Ó como ela é linda, ó. Essa espada, ó. Essa Sansevera, ela é tortinha assim mesmo, ó. Que espetáculo, ó. Vou colocar ela lá na sombra. No lugar que eu já cultivo elas de sombra. Ó, aqui já vem dois brotinhos, ó. Que coisa linda. Tô apaixonada, ó. Espetáculo, né? Ô, Nilza, só você, viu? É... É... Pra nos presentear com essas coisas mais lindas. Aqui mesmo... É... A gente não iria encontrar nem esse croto, né? Essa espadinha, nem essas suculentas, né? Que aqui, na verdade, é bem ruim pra gente achar pintas. Tem outra aqui. Demorou bastante a caixa, mas até que elas estão bem, viu? Ah, aqui é outra. Sansevera, varia, gata. Que coisa fofa, ó. É... Ela comprou pra minha sogra. Essa aqui nós já sabíamos. Olha que lindo, ó. Ela já tá toda seca, mas eu vou hidratar elas todas. Vou plantar. Vou cuidar com muito amor e carinho, como eu cuidei todas as plantas. E agradecer só você, né? Ó, essa aqui é outra. Bem bonita, ó. Que coisa fofa, ó. Com certeza, essas daqui, as folhinhas pegam, né? Porque... Essas plantas assim, gordinhas, a maioria das folhinhas, brotam. E essa... Ah! Essa acho que ela mandou pra mim. Pra mim, não. Pra nós. Pra mim, pra minha sogra. É a... Já de varia gata. Linda, né? Ela já mandou uma pra mim, só que eu perdi por causa das chuvas. Muita chuva aqui. E aqui... Deixa eu ver. Ah! Um pacovar. Outra planta de sombra, né? E a gente não tinha. Que lindo, ó. Essa aqui eu sei que ela é de sombra. Eu vou plantar elas todas. E depois eu mostro a vocês. Tem outra aqui. Essa aqui já tinha acabado. Ah! Essa aqui, ó. Que coisa fofa, essa suculenta. Ela já nos deu uma dessa varia gata. Ó! E agora veio essa. Que lindo, ó. Enraizou. Acho que ela mandou assim já, enraizadinha. Maravilhosa, né? Olha, terminei de plantar. Ó como ela é linda, ó. Depois que plantou, né? Ficou ainda mais bonita, ó. Só gratidão, viu, a Nilza? Porque eu nunca queria encontrar aqui. Aqui é bem complicado pra encontrar croto. E outras plantas, né? Ó como ela é linda, ó. Ele vem assim a folhinha. E vem se alongar daqui, ó. É maravilhoso. O outro que ela mandou é verde. Mas esse é bem colorido, ó. Nem parece, né? Que passou oito dias dentro de uma caixa. Ó que espetáculo, ó. Aí, ó. Já molhei esse. Que as folhagens, né? Precisa ser molhada. Coloquei o substrato que eu já uso. Que já tem aí no canal. Que eu uso as folhagens. Com bastante carvão e hidratei ele. Agora eu vou deixar ele aqui na meia sombra. Até ele acostumar, né? Porque se a gente colocar ele direto no sol, ele vai queimar, né? Não é isso que eu quero. Ainda ela comprou uma muda enorme. Com três galhas. Sou muito grata, viu? Ela sempre pensando em mim e na vovó Maria. Minha sogra. Ó, o Pacová também. Eu nunca cuidei dele, mas... Eu acho que eu vou conseguir. Com a ajuda de Deus, né? A gente consegue. Ó. A Peperômia. Também. Prontei nessa tacinha. E ela ficou muito fofa. Olha só onde você vê. Que espetáculo, ó. Ela fica assim, parecendo uma espiral. Coisa mais fofa, né? Tô encantada. E esse vasinho, foi ela mesmo que deu a vovó Maria. Um tempo atrás. Aí eu já lavei e coloquei ela aqui. Ela merece um vaso bem bonito, né? Aí essa daqui, eu vou colocar na sombra. Onde eu cultivo as outras. Ó, e essa também. Já botei no vasinho. Esse vasinho é a vovó Maria que fez. Ó, as suculentas. Já plantei todas, ó. Eu não molhei porque eu só vou molhar as que não, que eu não cortei a raiz, né? A raiz seca aí eu corto. Mas essa aí, que veio com a raiz novinha, eu vou molhar. Porque ela não foi pra terra. Eu pedi a ajuda da minha amiga Lídia aqui, entende? E ela me ajudou. Obrigada, viu amiga? Aí eu não cortei. Porque a raiz, aquela que eu mostrei que tava enraizada. Essa eu vou molhar. Olha essa aí. A Jade, que fofura, né? Essa aqui também é muito bonita. Essa. Toda, né? Sua gratidão. E meu sonhado crota. Eu nem sabia que tinha ele. Eu só vi no canal dela mesmo. E ela comprou pra mim presentear. Olha como ela tem um coração muito bom, né? Que Jesus abençoe ela com muita saúde. Pra ela e pra família dela. Ela merece tudo de bom. Não só pelas plantas. Porque ela, eu acho lindo que... Ela sempre pensa na gente, né? Sabe que eu coleciono crota. E eu não fico desesperada pra achar crota, não. Mas quando eu ganho. E acho algum pra comprar aqui, eu fico muito feliz. Que tudo vem na hora certa, né? Na hora que Deus quer. Tudo é na hora que Deus quer. E acontecem as coisas. Obrigada a todos que estão sempre por aqui comigo, viu? Eu vou deixar o link da Nilce aqui. Ela tem suculentas e folhados maravilhosos. E eu amo assistir os vídeos dela. E de todas as minhas amigas que eu acompanho aqui. Porque eu amo plantas. Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa o gostei. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Beijo, Nilza. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.